Rádio Comercial, bom dia, vamos ao homem que mordeu o cão ou vamos deixar que ele sonhasse em nós, é mais próprio. É uma oferta Montepio, cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades. Por exemplo, eu, que sei de cor todos os nomes dos personagens de... Diz-me aí. O nome da princesa. Vá lá, tem nome de editora. Ah, isso é fácil, Guiana. Editora de livros, pá. Ah, leia. Boa. E há também uma oferta, Holmes Place, até ao fim do mês, a oferta do PEC, I Love Me, só para elas. E o Harrison Ford era o Hans? Era o Hans, eu lembro-me disso. O apelido, vá lá. Não tinha uma banda, portanto ele era Hans? Solo. Muito bem, desde como eu sei, não me perguntes mais. Obrigado. Título deste episódio... Diz, 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 estou em pulgas. Consola-me a orelha. Acaba-me com o stress. Deixa eu estar. Não, não, isso não faz. O homem que mordeu o cão. Abençoados os fãs das manhãs da comercial são, genericamente, pessoas normais. Pronto, haverá um ou outro mais excêntrico. Mas as coisas mantêm-se dentro de um nível de decência bastante agradável. O mesmo não pode dizer Jared Leto, ator, vocalista dos 30 Seconds to Mars. Outro dia, ele recebeu um envelope com uma orelha dentro. E a mensagem... Estás a ouvir-me? Pelo simples, não temos de ver se a nossa Ana Isabela Roja tem ambas as orelhas no sítio. Ela é muito fã. Ela é muito fã do Jared Leto e dos 30 Seconds to Mars. Eu acho que a Roja não chega a este ponto, pois não. Não. A Roja mandará, porque talvez um dedo. Talvez um dedo que não lhe faça falta. O dedo mínimo de um dos pés. Orelha não. Orelha não. Eu gosto da descontração de Jared Leto perante esta oferta. Eu teria precisado de eles que recebesse uma coisa destas. Ele não. Ele, numa recente entrevista a uma rádio, disse... Então o que é que eu fiz? Fiz um furo na orelha e usei-a como colar. Disse ele. Bom. E disse ainda mais. Ele disse... Só peço é que continuem a enviar só partes do corpo. Corpos inteiros não nos dá jeito. Brinca, brinca, Jared. Brinca, brinca. Bom. E agora? O caso fascinante... Rosa e Munhoz. Ok. Rosa e Munhoz? Sim, sim. Estou a falar espanhol. Eu tenho para perceber muito. Como é que ela chama? Munhoz foi com a sua família para... Isto precisa de uma música. Isto precisa de uma música. Uma música adequada. Esta. Isto é uma sacra familiar. Deixa eu ver esta aqui. Deixa eu ver esta música. Não, esta não. Esta não. Não. Há umas Munhoz que esta. Diz esta há umas Munhoz. Tom. Munhoz. foi com a sua família para os Estados Unidos quando ele tinha um ano de idade. Aquelas pessoas instalaram-se nos Estados Unidos em busca do sonho americano. Sem imaginarem que o sonho português é muito melhor. Porque se trata do sonho de bacalhau. E se for bem feito e bem frito, é de uma leveza extremamente agradável. Bom. Adiante. Rosa e Munhoz fez a sua vida na América. Começou por viver na Califórnia. Quando estava na terceira classe, mudou-se com a família para um sítio chamado Cheboygan. Onde... Cheboygan? Cheboygan. Onde existia a promessa de um emprego para seu pai. É a música do Ricky Martin, não é? Cheboygan, Cheboygan. Oh, baby. Desculpa. Vou tirar o... Munhoz. Hoje, com 25 anos, ele fez a escola em Cheboygan. Cheboygan. Tirou o curso, com honras. Mas a validade do visto da família terminara. E José Munhoz, que não tinha documentos desde que entrara na América com um ano de idade, viu-se em maus lençóis. E com um futuro sombrio que, tudo parecia indicar, o iria ver recambiado para o México. E diz... Ele diz... Como iria eu conseguir um emprego sem ser cidadão americano? Eu tinha medo. Eu estava aterrorizado. Eu não sabia o que fazer. Então ele começou a trabalhar para a família. A cortar a relva. A limpar a neve. A cuidar do seu irmão mais novo. A sério, pessoal. Eu sei que esta história parece uma seca. Mas fiquem comigo, por favor. Vai valer a pena. Nas horas vagas, José Munhoz jogava videojogos numa... É como se diz xbox sem espanhol. No verão passado, o presidente americano Barack Obama anunciou uma medida destinada a facilitar a vida de pessoas como José Munhoz. Era só preciso arranjar documentos que provassem que ele tinha vivido na América desde antes de fazer 16 anos e antes de completar 31, no dia 15 de janeiro de 2012. O pobre José vivia desde um ano de idade na América e apesar da sua carreira escolar e tudo, ele precisava de documentos que provassem que tinha residência continuada na América desde 2007. Ele não tinha nada. Ele estava desesperado. Até que, em conversa descontraída com o advogado... Ih, recosteca de história! Em conversa descontraída com o advogado, descobrem o quê? Que ambos partilhavam a paixão pelos videojogos e, em particular, pela xbox. Há o que o advogado diz. Espera aí, mas tu tens uma conta na xbox? Tenho, diz ele. Desde quando? Perguntou o advogado. Desde 2007. Responde José. José? Benhoi. E lá estavam. Todos os registros de todos os jogos que ele compara, jogara e fizera download, tudo marcado como tendo sido feito dentro do território americano. E foi assim que uma consola de jogos salvou o futuro de um rapaz. E o desfecho da história é esse? É. Nós tivemos aqui este tempo todo a ouvir... O desfecho é este? É este mesmo? É só isso? Só se eu acrescentar qualquer coisa que dê mais interesse à história. Está bem, mas pergunta-lá, vai. José Munhoz viria depois a casar com o advogado. Isso é mentira, não é? É. É mentira, não é? Dê-lá, é mentira. É. Mas olha, foi bonito usar o hino à alegria de Beethoven para dar mais brilho aqui à coisa. Foi, não foi? Muito bom. Bom, próxima notícia. Falemos de apps. O pessoal que usa Android nos telemóveis tem desde há uns dias uma app disponível chamada AIRS. IRS? Onde? Porra! Bom, AIRS, ou Airs, significa Android Remote Sensing App. E para que serve? Ora bem, depois de ligada, esta aplicação de telemóvel registra os momentos estressantes da nossa vida, analisa alterações na nossa pulsação quando pegamos no telefone, analisa os sons à nossa volta e declara se temos ou não uma vida estressante. Tem piada? Eu não preciso de apps para me dizer isto! Eu simplesmente olho em redor e digo, sim, estou com estresse. Eu acho que ter uma aplicação de telemóvel que me dissesse se estou ou não com estresse iria fazer-me o quê? Estresse. Seja como for, a partir do momento em que há uma aplicação para smartphones que simula uma máquina de barbear, eu acho que tudo é possível. Não sei se vocês já usaram essa. Ouço todos os dias. O mais chocante é que um dia eu experimentei essa app da máquina de barbear, plenamente consciente que aquilo não me corta a barba. A parte deprimente é que eu experimentei esta app sozinho em casa, em frente ao espelho. Até finalmente me questionar o que estou eu a fazer e constatar, preciso de férias. Marco, é esta? É essa, é essa castiça. Então vamos lá ver. On. Impaível. Olha, e não é que estão a cair pelos. Não, não, tal. Ah, pois não. Não perdi pelos. Sabe o que é que perdi? O quê? Tempo. E muita sorte por ter sacado a versão grata. Não fiz perdido também 89 centímetros que até andava gelado. É a máquina. É a máquina. Ah, não. O homem que mordeu o cão. Para saltarem pelos dessa aplicação é preciso depois ir à aplicação Ai Pelo. Pode haver som mais irritante do que esse ou não? Faz apenas um barulho muito estúpido. Isto é uma aplicação de um smartphone com a fotografia de uma máquina de barbear e faz isto. Carrega-se no on faz barulho e uma pessoa pode encostar o telemóvel lá na cara fingindo que está de facto a barbear-se. Há lá a coisa mais giro no mundo do que fazer a barba com o telemóvel? Não, claro que não. Isto é um êxito. É. Muito bom. O homem que mordeu o cão Estou satiado. Estou satiado. Não, não, não. Estou satiado. Estou satiado. Os ouvintes estão a adorar. Estou satiado. Os ouvintes já pensam o carro está com barulho. É para tirar lá isso. É uma oferta de um monte de piu cartões de Star Wars cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades. O pessoal da Cagabas Estrelas fazia a barba com isso. E Ombes Place até ao fim do mês a oferta do pack I Love Me só para elas saiba mais em omesplace.pt brevemente uma aplicação com o parâmetro da broca de dentista. Muito bom.